Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês, é sempre uma honra falar com o público seleto, estou vendo aqui pessoas, pesquisadores, pessoas interessadas, estudantes, né, embora o Alcides tenha feito essa colocação de não ter assim durante o público, mas eu aprendi lá atrás com o meu avô, a Alcides, frases vinha sempre sim, mas valem dois caminhondos voando que não, então aqui nós temos dois caminhondos voando tranquilamente, né, expostos a participar dessa palestra. Eu vou centrar a minha palestra de forma muito simples, baseado nos contatos que eu tive com a casa do Flávio, porque eu assumi a Secretaria da Cultura pela primeira vez em Manizzi, em 1983. O Flávio faleceu em 1973, 4 de julho de 1973, 10 anos antes. Quando eu cheguei a casa, já estava com 10 anos de suposto abandono, porque a família que assumiu, os herdeiros que assumiram aquele espólio, eles eram parentes distantes do Flávio, a Rona Lúcia de Carvalho era uma prima distante do Flávio, né, o Flávio não deixou descendentes. Então a casa, ela ficou, não em total abandono, mas ficou lá meio que, né, sozinho, desde aquele tempo do tombamento. E os senhores todos sabem o que que significa tombamento. Tombamento é praticamente tombar mesmo, né, porque os órgãos de tombamento, salvo raras exceções, eles não têm recurso nenhum, eles não têm verba, tem pessoas de boas intenções que fazem projetos, tudo, mas não tem como recuperar, como restaurar e como preservar aquele bem tombado. Nós vivemos no Brasil, na França, na Inglaterra, ali na Alemanha, assim, coisas diferentes, né. Mas enfim, eu sabia que eu ia ser muito cobrado como secretário de Cultura para aqueles, com os cuidados com aquele espólio. E eu também já sabia de antemão que eu não poderia fazer quase nada pela Prefeitura, porque eu não teria como investir dinheiro público numa propriedade particular. É a mesma coisa que você ter um quadro famoso na sua casa e o cupim começa a atacar e você pedir para a Prefeitura recuperar. Não tem como fazer isso. E a família, quando assumiu aquela propriedade, eles assumiram aqui em condições muito difíceis. A imprensa, a intelectualidade, principalmente, a Unicanto, né, então entendiam dessa forma. Eles achavam que a família tinha que vender a propriedade, que não era nada pequena, eram 90 hectares de terra, uma propriedade muito grande, né. Achavam que devia vender aquilo tudo e recuperar a casa. Só que eles vieram para morar dentro da casa. E a casa, nessa ocasião, já oferecia pouquíssimas condições. E eu vou depois explicar porquê. Mas antes disso, eu gosto sempre que haja uma participação da plateia, para que a gente tenha uma interação, possa conversar com liberdade, sabe. Então, antes de eu anunciar o objeto da minha palestra, né, a pessoa da minha palestra, eu gostaria de saber se alguém poderia ler a biografia dele, para ter uma participação. Então, assim, nós já anunciamos o nosso artista. Alguém pode se oferecer para fazer a leitura? É uma leitura bastante resumida. Olha, já chega, tá vendo? Se quiser, pode ler, tá aí mesmo. Viu, prende a Biafragma, como um bom cantor, ele fala alto. Tá nele escuro. Melhor por aqui. Então, olha aqui. Me apresente o artista. Vai com palavras pausadas, e assim você já faz a apresentação para mim, por favor. Tá bom? Então, vamos ver uma breve biografia do Flávio. E a partir daí, eu levo o meu trabalho. 120 anos do nascimento de Flávio de Carvalho. Por Tite. É, foi eu que escrevi para Folha de Marinhos. Flávio de Carvalho nasceu no dia 10 de agosto de 1899, na cidade de Amparo, Tabarra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, e faleceu em Valinhos no dia 4 de junho de 1973. Era cidadão honorário valinhense por méritos culturais, e o seu corpo está sepultado no cemitério São João Batista, em Valinhos. Formou-se em engenharia civil pela Universidade de Durham, Armstrong College, Inglaterra, em 24 de junho de 1922. Durante o período em que cursou em engenharia civil na Inglaterra, frequentou aulas noturnas na King Edward, The Seventy School of Fine Arts. Notabilizou-se como engenheiro civil, arquiteto, calculista, desenhista, pintor, escritor, cenógrafo e teatrólogo. Tendo concebido a maior parte da sua obra em Valinhos, na fazenda Capuafa, onde construiu a Casa Modernista, marca inicial da arquitetura moderna no Brasil. Os olhos sob tema concebidos por Flávio de Carvalho são, na verdade, a maioria retratos de pessoas ilustres ou de amigos. Os traços vigorosos e multicoloridos mostram o retratado com fidelidade e com uma característica especial, segundo alguns críticos, pois revelam o estado de espírito do retratado no momento em que pousaram. Como desenhista, com destaque para Nus Femininos, segundo Pietro Maria Vardi, ex-diretor do MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Flávio de Carvalho se iguala aos grandes desenhistas da Renascença Italiana, por seus traços decididos, vigorosos e capazes de definir formas de maneira muito singular. Polêmico em todas as suas manifestações, Flávio inventou uma forma eficiente de exteriorizar seus pensamentos e propósitos artísticos e culturais, utilizando o happening, ou seja, acontecimento rápido e de grande efeito, para conseguir seus intentos. Foi assim que, em julho de 1931, fez a sua experiência número 2, vestindo um casaco preto e boné na cabeça, entrou em uma procissão do Corpus Christi, em pleno centro de São Paulo, caminhando na contramão e fretando com as filhas de Maria. Em pouco tempo, foi ameaçado pela multidão enfurecida e refugiou-se em uma leiteria, pré-acertado com o proprietário que colaborou na proteção da sua vida. Decorrente dessa experiência, ele escreveu um Tratado Científico de Psicologia de Massas, com o título de Experiência Número 2. Já a Experiência Número 3, foi o lançamento do New Look, ou Traje de Verão, em novembro de 1956, quando desceu a rua Piratininga, em São Paulo, vestindo um traje de tecido leve, composto de uma blusa colorida, um saiote de algodão, meias a rastão e sandálias tipo alpercatas nordestinas. Pretendia contestar o hábito dos paulistanos em vestir ternos e gravatas, em pleno verão tropical, imitando costumes ingleses. Várias hipóteses compõem a Experiência Número 1. Até hoje, nada comprovado. É isso aí. Tá bom, muito obrigado. Tá bem. Então, conforme a proposta, eu vou escolher algumas coisas, baseado primeiro naquela experiência que eu cheguei, quando eu entrei pela primeira vez na casa, que me impressionou muito. Vocês viram aqui na frente a maquete. Essa maquete foi feita na Universidade Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. A minha filha morou três anos no Rio Grande do Norte, por questão de trabalho, e numa das minhas idas, em toda cidade que eu vou visitar, eu vou visitar escola e igreja. É uma... Então, eu fui conhecer a Universidade Potiguar, a Universidade Estadual, aquele negócio todo. E lá alguém me disse, opa, você vem de Marinhos, tal, você já ouviu falar de Flávio de Carvalho? Eu falei, nunca. Não conheço. Nunca ouvi falar de Flávio de Carvalho. da Universidade Potiguar, em 2014. E aí, uma das arquitetas lançou a proposta, se eu conseguisse a planta baixa da casa, com os detalhes, de fazer a maquete. Ela perguntou se tínhamos a maquete, porque era a especialidade dela. Eu me lembrei que tinha uma maquete na FAP, mas não era uma coisa muito vistosa, muito detalhista. Era um trabalho legal para a exposição. Ela se propôs a fazer o corte, que é uma... Então, se tiver algum engenheiro, algum arquiteto que vai saber de posse de uma planta baixa e da planta de cortes, você pode fazer uma planta para corte de maquete. Mas é totalmente diferente o trabalho. Então, ela se propôs a fazer isso. E nós montamos duas maquetes. Uma que ficou lá na Universidade e essa que está aqui. Essa maquete, ela deixa a gente examinar muita coisa com detalhe para ver a genialidade do Flávio, sabe? Então, aqui começa um pouco dessa descrição e da minha experiência lá com a casa. Se você observar direitinho, nós vamos ver por lá fora, a hora antes de sair, vocês façam uma observação melhor, né? A casa é composta de um grande salão, externamente em forma trapezoidal. Na verdade, ela não é um trapézio, ela é um retângulo. Ela só adquire aquela forma trapezoidal de pirâmide truncada por causa de um truque de engenharia que talvez a genialidade do Flávio é que fez demonstrar isso. Ele colocou, depois de levantar o retângulo, ele colocou algumas aletas por fora em forma de trapézio, né? Dando aquela característica de pirâmide truncada. Na verdade, aquilo é um truque e a sala é retangular. E aí já conhece um pouco da genialidade do arquiteto. Depois vem os dois alpendres. Cada um daqueles alpendres tem 22 metros de comprimento por 11 metros de largura montado em concreto vivo e sustentado apenas sobre duas colunas. Vocês vão ver lá na planta. É nesse momento que ele mostra a genialidade como calculista fazendo uma obra no interior de São Paulo sem os recursos de grande tecnologia que tem hoje. Então, a parte balanceada do Alpendre é que sustenta a parte de cobertura. É exatamente... Aquelas duas colunas elas foram colocadas no ponto exato em que o balanceamento acontece. Fazendo com que não se rompa a parte da cobertura. Essa é uma demonstração da genialidade de cálculo de estrutura. Sabe? É tão pesado aquilo foi feito com tanta dificuldade que se a gente observar o alpeio ali em cima a gente percebe que ele serpenteia levemente. Ele não se manteve retinho. Ele não se manteve direitinho como deveria ter sido. Por quê? Porque aquilo foi suportado com pontaletes de eucaliptos e tábuas de 30 centímetros de largura como se faz nas construções mais simples hoje. Concreto carregado em caçambas de carrocinha puxada por animais e jogado em cima do espaço onde deveria ser fugido socado com pontalete. Enfim, uma coisa totalmente rudimentar para construir uma obra monumental daquela. Essa é a segunda parte que chama muita atenção na casa. Como fundiam o alpendre daquele tamanho daquela dimensão dos recursos que havia na época. Na época de 1938. Bom, depois a gente vai entrar pelo interior da casa. O interior da casa não oferece assim grande surpresa. O que tem de surpresa é a disposição dos cômodos. E o olhado de cima, a obra olhada de cima, vocês vão ter oportunidade de ver isso, ela parece um androide, dá a impressão que é um androide. Na verdade, na verdade, suspeita-se, alguém já escreveu alguma coisa sobre isso, que ele teria pesquisado, como ele pesquisou, fez vários trabalhos de antropologia, pesquisas antropológicas, ele teria pesquisado algumas figuras desenhadas por índios navajos, que habitam o sul dos Estados Unidos. Essas figuras, não se sabe porquê, mas os navajos costumavam fazer uma espécie de uma cruz de malta e em cada espaço da cruz de malta havia feita a colocação de um daqueles pássaros que adquiriam forma de androide. A casa dele é exatamente esse formato, o formato daquele espaço que foram colocados dentro daquele espaço daquela cruz de malta. E é tão interessante isso que, lendo um pouco mais, eu descobri que nos Estados Unidos existe uma linha de moda masculina e feminina estilo navajo, com aqueles desenhos, desenhos na roupa, bordados, tudo, sabe? Então é bem provável que ele tenha se inspirado ali. Por causa disso, a comunicação entre os cômodos, a parte íntima da casa, encontra alguma dificuldade na circulação. Ele até sacrificou um pouco do conforto da parte íntima da casa em função da beleza que ele admitiu como beleza para a parte estética da construção. Feito isso, outras coisas também merecem ser citadas, por exemplo, como, apesar de ser um grande engenheiro, o Flávio trabalhou no escritório que é a Museu Azevedo em São Paulo como calculista, foi calculista dessa empresa que construiu o teatro municipal, que construiu o mercado municipal e tantas outras obras famosas na época, trabalhou lá também como calculista, dali a sua nobreza nessa militância. Mas, na casa, muita coisa ficou sofrida, sabe? Não se sabe se por falta de recurso financeiro, apesar de ter 90 hectares de terra, era só terra que já não produzia mais, já se sentia o fracasso da economia do café, aquela cerâmica que ele tinha lá era arrendada, não produzia dessas coisas, enfim, riqueza de propriedade e mais dinheiro no bolso muito pouco. Então, algumas coisas foram feitas com um certo sacrifício. Por exemplo, a cobertura do salão principal não foi lajotada. A cobertura dela, antes do telhado, a forração, foi feita com estuque. Eu não sei se vocês sabem, o estuque é um entabicado de madeira, um quadrilátero, vários quadriláteros de madeira em forma de colmeia. Por baixo dele é aplicado uma tela de arame e nessa tela de arame é batida uma mistura de revoco com gesso. Isso mesmo. E aquilo dá uma cobertura frágil. A casa, para prover o sistema de manutenção hidráulica, a casa tinha uma caixa de 5 mil litros de água. E um dia, qualquer água enguiçou, essa caixa transbordou e parte da cobertura de estuque veio abaixo. Então, já começou a sofrer por aí. No piso, a gente notava algumas incoerências, por exemplo, a metade do piso do salão central era forrado de tacos de madeira, mas por baixo do taco de madeira não tinha um contrapiso coerente para assentar aquele estado. Foi praticamente assentado em cima da terra. A outra parte que era de ladrilhos, ladrilho prensado mesmo, também foi assim, assentado em cima da terra. Outra coisa, quando ele começou a construir o salão principal, logo depois de colocados os baldrames, ele percebeu que o salão não ia adquirir a magnitude que ele queria, a grandeza que ele queria. Então, o que ele fez? Ele aumentou mais uma parte equivalente a um quarto do comprimento, mas já com o baldrame fundido. Então, quem sabe de construção, quem entende de construção, sabe que baldrame não se emenda. Ou você refaz tudo de novo, ou você coloca o bloqueamento de novo, faz o novo baldrame, enfim, mas ele emendou o baldrame. Então, o que aconteceu? Não demorou muito e houve uma rachadura que chegava a passar a mão para o outro lado. A casa foi perecendo, mas, paralelamente a isso, ela tinha uma beleza interna, uma grandiosidade de chamar a atenção. Por exemplo, no salão grande tinha uma mesa com tampo de cristal de uns 3 centímetros, cristal da Boêmia, de uns 3 centímetros e meio de espessura, uma mesa enorme para 20 convivas, e toda iluminada por baixo. Tinha umas populações, um sistema de iluminação muito bonito. Então, à noite, durante um jantar, quando acendia aquelas luzes, você tinha a impressão que no salão principal tinha um enorme brilhante. Ficava como se fosse um enorme brilhante, era uma coisa bastante curiosa. Uma coisa interessante, vocês também sabem, tinha um piano de cauda, que ele comprou para uma das pessoas que conviveu durante muito tempo, que era a Eva Arliss, e que depois se tornou a Eva Nori. Ele a conheceu por cerca de 16 anos, era pianista, vamos para casa, você vai morar com a gente, vou comprar um piano, e comprou um Bickner de cauda inteira, e a Eva começou a estudar nesse piano. Mas todas as vezes que ele recebia visita, grandes nomes, grandes músicos, ele pedia que registrassem a presença no tampo do piano de cauda. Então, dava um compasso, e com aquela parte agressiva do compasso, eles iam lá e escreviam o nome. Eu tive esse piano nas mãos, fiz uma recuperação dele, deixei ele um tempo na igreja de Valinhos, lá se fazia concerto, acontecia muita coisa com esse piano, mas depois aquelas piedosas senhoras que frequentam a igreja, entenderam que o Flávio era ateu, e que não podia ter um instrumento ateu dentro da igreja, pertencente a uma pessoa tão desclassificada como ele. Oh, meu Deus, eu tive que tirar o piano de lá. O Flávio sempre perseguido, sempre perseguido por causa das suas ousadias. Bom, teria muito mais coisa curiosa sobre a casa que eu vi, que outras pessoas não conhecem. a piscina, por exemplo, era uma piscina semiolímpica, uma piscina de 30 metros de comprimento por 11 metros de largura, por 3 metros e meio de profundidade na parte maior. Se podia fazer, se pode fazer, porque ela está lá, apesar de ter perdido o sistema de inclinação, tudo, ela está lá intacta até hoje, muito bem conservada, basta dar uma pequena recuperação e ela serve até para fazer salto ornamental, porque o Flávio era um excelente nadador. Eu não corri nadando, mas está escrito em algum lugar que ele era um excelente nadador. Aliás, existe uma suspeita que a experiência número 1 teria sido feita a nada. Existe uma suspeita, mas não é nada verdade disso. Bom, outras coisas interessantes, por exemplo, essa questão do traje de verão, antes do lançamento do traje de verão, o Flávio costumava ir para a cidade, principalmente na época do verão, claro, ele pegava uma das calças dele e ela estava incomodando, passava a tesoura e fazia daquela calça uma calça curta e ia para a cidade. E teve um dia que ele foi ao cartório para resolver alguns problemas e foi naquele traje, camisa de fora, a calça cortada, entrou no cartório, a moça que era da Tatióra, uma moça esposa, maravilhosa, eu a conheci quando tinha 11 anos, eu olhava assim, ficava admirado com aquela coisa portentosa, a moça ficou horrorizada com o Flávio com aquela calça curta e foi falar com o tabelhão, o tabelhão que se dizia descendente da família imperial brasileira, foi lá e convidou o Flávio a se retirar do cartório por estar mal vestido com as pernas peludas à mostra. outra coisa que circulava muito na cidade, depois vocês, se vocês repararam e estão lá fora, era a questão da famosa série trágica, aquelas nove figuras que o Flávio pintou observando os últimos instantes de vida da mãe dele. A mãe morreu em estado de agonia e ele sem saber o que fazer sentou numa cadeira ao lado dela, passou a mão no papel e começou a traçar aqueles últimos contorcimentos, aqueles últimos movimentos dela. Foram nove figuras que é chamado de a série trágica e por causa disso alguns intelectuais mais conservadores chamaram o Flávio de pintor maldito. Ele ganhou essa pecha, essa punha de pintor maldito. por ter pintado os últimos instantes da mãe dele e não a socorrido. Mas, na verdade, eu estando um dia dentro da casa encontrei um pequeno baú de madeira, muito bonito, um baúzinho, bonito, colocado num canto lá que me chamou muita atenção. Fui lá, peguei aquilo, abri, dentro do baú tinha vários instrumentos de costura, agulhas, retrós, pedaços de linha e um par de luvas pretas. Achei aquilo estranho, não é? O que é? Um par de luvas? Luva de senhora, luva preta de senhora. Peguei na primeira oportunidade com o superior Isa. Falei, olha, achei isso daqui lá na sala, estou achando estranho, dentro dessa caixa de costura, um par de luvas pretas. O que é isso aqui? Ele falou, são as luvas da minha avó. Foi a última coisa que o Flávio guardou dela. Ele tinha uma paixão tão grande pela mãe, tão grande, que ele quis encontrar alguma coisa que estivesse muito próxima do corpo dela e guardar isso para sempre. Era aquele par de luvas. Então, isso justifica a ideia de que de pintor maldito ele não tinha absolutamente nada. Uma pessoa que amava a mãe de paixão não iria pintar os últimos instantes da mãe por maldade, e sim, talvez, por um grande amor. Ficou aí uma demonstração de um grande amor dele e não daquela pecha que eles tinham colocado. Uma outra coisa interessante que acontecia muito na cidade, porque o Flávio, que eu não conheci pessoalmente, já disse várias vezes, mas por uma gravação que eu ouvi, eu percebi na voz dele, eu gosto de vozes, o timbre da voz era um timbre claro, um timbre de tenor leve. Ele falava com uma tranquilidade incrível, palavra por palavra, acentuação muito bem colocada. No seu falar, ele demonstrava ser uma pessoa muito mais calma, mas muito mais tranquilo do que aquilo que despertava a sua genialidade. Mas na cidade circulava um boato de que o Flávio tinha parte com o demônio e com que o demônio costumava frequentar a casa dele em algumas noites da semana, principalmente às sextas-feiras, o demônio frequentava a casa dele. O que era o demônio? Está lá nessa exposição. Num dos cantos da sala tinha uma carranca grande que ele trouxe lá na região do São Francisco onde se produzem aquelas carrancas com os olhos vazares e ele despertamente, maldosamente ou espiritualmente colocou um par de lâmpadas vermelhas naqueles olhos e às vezes assim tarde da noite ele ia lá e acendia aquilo. Então ficava a imagem do demônio dentro da sala. Você imagina aquela senhora serviçal de poucos conhecimentos, entra na sala, vê aquela coisa, meu Deus, é o demônio. E esparramou isso para a cidade toda. Você sabe, uma cidade como Valinhos é como aquela área do Marbeiro, da Calúnia é um ventre enxergo. Aquilo foi correndo, foi tomando corpo e virou uma tempestade. Mas não, na verdade não era nada disso, era mais uma curiosidade. Bom, vamos fazer um repito. Como que o Flávio se notabiliza? A notabilidade dele aconteceu por acaso? Não, não foi por acaso. Todos nós sabemos daquela revolução cultural que aconteceu em 1922, que foi a grande semana de arte e cultura no Brasil, e que se discutiam as manifestações culturais, manifestações artísticas, que se fazia até então, baseado na Europa. Porque São Paulo era uma cópia da Inglaterra, uma cópia da França. O próprio Teatro Municipal é uma cópia da Ópera de Paris. que não é uma concepção livre e total do Ramos de Azevedo, ele se inspirou ali. Então, São Paulo era, sim, uma cópia de uma cidade europeia. E os comportamentos também. Usavam-se aquelas roupas compridas, aquela vestimenta toda pomposa. Dizem que tinha filhas de fazendeiros que mandavam lavar as roupas em Paris com perfumes especiais. Levava mais de um mês para ir, um mês para lavar, depois mais um mês para voltar. E tinha esse capricho. Então, esses intelectuais resolveram fazer uma mudança nisso tudo num movimento que eles chamaram de antropofagia. Movimento antropófago cultural. Significava, em poucas palavras, deglutir tudo que a gente tinha e vomitar de forma diferente. Essa é mais ou menos a ideia. Só que todo aquele movimento, aqueles intelectuais, tudo ficou restrito a uma intelectualidade dentro do teatro municipal. Aquilo não vai ao encontro do povo. O povo não sente aquelas mudanças que vinham acontecendo. E o Flávio chega da Europa, como engenheiro e arquiteto, os dois cursos se faziam simultaneamente, e havia frequentado uma escola de movimento modernista alemã, que era o Bauhaus, o movimento moderno alemão. Ele tinha, assim, já um norte muito diferente para as artes, para a cultura. Chega em São Paulo e encontra aquele burburinho, aquela possibilidade de fazer um grande movimento cultural. Era o que ele precisava. Só que, diferente do que faziam aqueles intelectuais, discutindo entre eles, escrevendo tratados, publicando, pintando, etc., ele vai ao encontro do povo e inventa ou copia uma forma muito eficiente de chamar a atenção, que era o tal do happening. O happening é um acontecimento rápido de grande efeito. Pá! Alguém assustou aqui, né? Era mais ou menos isso que ele pretendia. Então, tem aquelas experiências. A primeira, eles chamam de experiência número 2 e experiência número 3. A experiência número 1 não se conhece. Teve vários acontecimentos. Um deles, num dia que estava passando um filme famoso lá nos anos 50, ele entrou no saguão de recepção do cinema e, em vez de se encaminhar para a bilheteria, ele deu a volta por trás e entrou dentro da vitrine e da bombonete. E ficou feito um peixe acumulado lá dentro da vitrine e observando o povo e o povo observando o que é isso. Não se sabe por quê, mas ele fez aquilo. Então, não se sabe se aquilo foi uma experiência ou não teve registro. Mas a primeira experiência, a grande experiência é a que ele chamou de experiência número 2. Então, num dia de julho de 1931, em pleno inverno calvistano, ele veste um casaco preto, um boné preto na cabeça, sai lá para a rua e vai enfrentar na contramão uma procissão de Corpus Christi. Entra na contramão da procissão de Corpus Christi e vai flertando com as filhas de Maria, entendeu? Que era o objetivo principal dele, a mulherada. A mulher sempre foi o principal objetivo do Flávio, tanto estética como emocionalmente. observa daqui, uma palavrinha daqui, outra palavrinha de lá. Ele deixou um amigo que tinha uma leiteria vizinho de uma casa, de uma mercearia que ele tinha em São Paulo que se chamava A Faca. E nessa mercearia ele costumava levar algumas coisas, alguns produtos de varinhos, hortifruti, queijo, enfim, coisas que ele colhia ali na fazenda e levava para vender naquela mercearia. E ficou muito amigo da pessoa que tinha leiteria. Nessa época, leite era fornecido no Canecão, cada um ia buscar o seu, não tinha o pacotinho, né? Ele combinou com o cara, falou, eu vou fazer uma besteira aí e se eu chegar aqui correndo e entrar aqui na sua leiteria, você, por favor, desce a porta, não que tu veia, você deixa eu passar e desce a porta. Tudo combinado, certinho, vai lá. E aí ele descreve nessa experiência no Rio de Janeiro, ele descreve como é aquela procissão, a serracha de rir, aqueles padres com aquela gola encebada, sabe? Sujos daquela poluição paulistana, aquelas rendas assim bem passadas lindinhas, mas o sovaco todo melado, não é? Aquela coisa horrorosa, aquelas filhas de Maria piedosas, que entregaram a sua virgindade para a região, segurando aquelas velas grossas com aquela paixão que ele descreve lá. não sou eu que digo, ele escreve lá, a experiência número 2, não é? E vai descrevendo aquilo tudo, mas ali tem cálculos matemáticos, geométricos, aritimétricos, tem um monte de cálculos aí que ele fez que eu não entendi muito bem depois de ter lido o livro todo. Mas na verdade é o seguinte, ele escreveu um tratado de psicologia de massas, que no resumo geral quer dizer o seguinte, como uma turba em atitude de beatitude, de complacência, de religiosidade, pode passar para agressividade, provocando até ameaça de morte por uma simples provocação. O que ele queria era exatamente isso, demonstrar como a pessoa pode mudar de comportamento rapidamente por uma simples provocação. E nós vemos isso no trânsito hoje, campo de futebol, está todo mundo parmeira, parmeira, daqui a pouco sai um pênalti lá, ladrão, ladrão é sua mãe! E aí, pronto, é cadeirada, é paulada, deixe o hospital de ferido, a gente está com o trânsito, aí você leva uma fechada no trânsito, o outro, aí já vai atrás, puxa a arma do portaluco, enfim, ele não está derrado. É uma obra que vale a pena ser vida, complicada, mas vale a pena ser vida. Então, a parte do grande pintor que era o Flávio, as figuras do Flávio são coisas maravilhosas, os olhos sobre tela são maravilhosos, os desenhos dele são maravilhosos, veja o que diz Pedro Maria Bart, comparando o Flávio de Carvalho aos grandes desenhistas da Renascença, não por ser um desenhista igual a da Pint ou qualquer outro, mas por definir rapidamente com traços nervosos, figuras, espaços, essa era a grande capacidade dele, ele fez uma oposição por um desafio, ele fez uma pintura, uma figura do Gandhi com traçado único, ele saiu traçando, fez várias curvas com aquela caneta de Nankin e desenhou um grande, uma facilidade incrível para fazer esse tipo de coisa, tanto como pintor, como desenhista, como arquiteto, um gênio, mas como escritor é o que eu mais admiro o Flávio. daí vem a origem animal de Deus e consequente da origem animal de Deus, o bailado do Deus morto. É o bailado, a origem animal de Deus. O Flávio não era ateu. Fica provado por vários comportamentos dele na cidade, por várias atitudes dele que ele não era ateu, mas não se sabe que tipo de crença que ele tinha, se tinha alguma crença, mas assim, a ponto de dizer Deus não existe, aliás, quando eu lecionava, eu costumava fazer essa brincadeira, alguém dizia tá bom, então vamos lá, você é ateu, então tá bom, vamos lá, você é contra quem? Quem que você não acredita? Em Deus, tá bom, eu coloquei ela na pedra, Deus não existe, quem não existe? Deus, ó, Deus é objeto direto, então como é que você pode negar isso? Se o objeto direto é da sua negação, você está fazendo uma coisa incoelente, ele costumava fazer esse tipo de coisa, sabe? Ó, por isso se sabe que talvez ele não fosse ateu, mas ele escreve O Bailado de Deus Morto como um desafio muito grande para despertar a intenção das pessoas, para questionar todas as crenças, questionar as religiões, mas não no sentido assim de agressividade, no sentido de pesquisa, sabe? Pesquisar esse tipo de coisa e ver até onde a sua crença é fundamentada, até onde a sua crença é verdadeira, até onde ela tem razão de ser e até onde você está sendo engajado, porque segundo aquele comunista socialista famoso que não gostou do nome lá, a religião é a óbvia para o povo, bem interpretada ela pode ser sim, pode ser sim, o óbvio para o povo, mas não se descarta a possibilidade de você acreditar, de você crer, afinal de contas, a gente vive num universo que é impossível descrever, se você olhar para o céu, você coloca uma questão aí que você não consegue resolver com facilidade, mas olha só, nós pretendíamos trazer para cá um happening com o bailado do Deus Moura, nós preparamos para a minha palestra em Marinhos, mas infelizmente o que eu falei, não sei, os meninos que fizeram, talentosos, hein, que fizeram aquele happening, eles têm outras obrigações, um dança com essa dupla que está renascendo de novo, vai estar ressuscitando, o santo de julho, outro faz parte de um trabalho qualquer lá à noite, enfim, eles têm outra preocupação e por isso não puderam vir, senão eles iam fazer aqui um rap de legal, mas eu trouxe aqui um textozinho do bailado, e também, correndo um pouquinho por causa do pessoal, eu vou colocar aqui o enunciado e vou dar uma paradinha só para vocês sentirem como é o prefácio desse livro, como é a introdução desse livro, olha só, é no aparelho digestivo onde nascem os deuses do mundo, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do alimento conduzem ao espasmo religioso, a sensação de religião é gerada na sensação de fome, a satisfação religiosa é a satisfação da fome, adorar deuses, animais e vegetais era um problema de alimentação para o homem primitivo, é pela fome que o homem entra em contato com o mundo animal e vegetal que ele devora, e o ato de devorar é a primeira religião do homem, quer dizer, está aqui uma proposta para a gente estudar por muito tempo, e tem um fundamento muito grande, e ele vai adiante, a memória do apetite é estereotipada antes de qualquer outra, apetite é religião, motivo, porque as raízes da religião são tão fortes, as rezas de todos os povos de todos os tempos se referem ao alimento, o berço da fé está no aparelho digestivo, porque a necessidade de continuação do indivíduo é percebida pelo homem muito antes da continuação da espécie pelo ato sexual, o primeiro problema do homem é se manter vivo pela absorção de alimentos, e vai por aí, é uma pesquisa muito profunda, muito bonita, muito interessante de ser vista, até porque, para que a gente possa fazer assim, uma análise das nossas crenças, tudo isso que a gente acredita hoje é verdadeiro, aquelas histórias que contaram para a gente no catecismo, tudo bem, é muito bonitinho para a formação do homem, para a formação da pessoa, mas seria bom que a gente levantasse algumas questões de vez em quando para ver até onde está tudo certo, se você for hoje para a Itália e você entrar no Colosseu, no Coliseu, você vai ver que o Coliseu foi depredado pela Igreja Católica, toda aquela, todo aquele material monstruoso que estava no exterior do Coliseu, aquelas estátuas, aqueles mármores famosos, a maioria deles está lá dentro do Vaticano, não sei qual é a razão, não quero afirmar nada, mas é alguma coisa que a gente deve olhar, a riqueza do Vaticano está do outro lado da rua da destruição do Coliseu, considerado um lugar maldito. Na verdade, estudando bem, aqui tem estudiosos, sabe que o Coliseu não era bem um lugar maldito, era um teatro de encorajamento. Depois, aconteceram várias deturpações, porque a sociedade de Irmã era uma sociedade que vivia da guerra, ninguém trabalhava, ninguém ia para o trabalho de manhã, ninguém fazia peça, ninguém fazia nada, todo mundo combatia. Combater, conquistar, destruir, e tirar. Para fazer isso, tem que ter coragem. Então, construíam teatros, através de grandes peças teatrais, combate simulado, etc., gerar aquela coragem que era preciso para o soldado em combate. Bom, voltemos para cá. Depois do Bailado do Deus Morto, o Bailado do Deus Morto foi escrito em 1938, e era para ir para o palco naquele ano. Chegou a ir para o palco com cenografia concebida pelo Flávio, só que o teatro foi fechado na época pela polícia, sob a acusação de atentado a uma peça atentatória à moral. Então, ele não conseguiu colocar essa peça no palco, o teatro foi fechado. Tem uma carta de menóte de O Piquê, eu tenho aqui o original, elogiando o origem animal de Deus, o Bailado, com uma grande peça, uma grande pesquisa, etc. Mas isso não adiantou, era a palavra do intelectual, diferente da palavra do caceteiro e da polícia. Fechou o teatro. Muito bem. O Flávio apagou com essa peça. Praticamente desistiu dessa ideia. Ele vai retomar essa ideia exatamente no ano da sua morte, em 1973. Ele planeja para novembro de 1973 colocar de novo o batalho do Deus morto no palco. E não consegue, porque ele falece no dia 4 de julho de um aneurisma. Ele teve um acidente e o Deus morto era ele. Oi? O Deus morto era ele. Exatamente. Ele queria ser maior que Deus. Tadinho. Não era esse o objetivo dele. Tadinho. Mas ele falece. Ele era maior que si mesmo. Então, o que acontece? Nesse tempo que eu conduzi com a casa, a Heloísa, que era a sobrinha-neta, herdeira dele, me autoriza a transferir para a Unicamp a pedido de um professor, doutor, da Unicamp, que depois me deu um título de honra, que eu fiquei muito agradecido. Ela me autoriza a transferir a biblioteca particular do Flávio para o CEDAI, Centro de Estudos e Documentos Alexandre Olário, da Unicamp, onde aquele material seria conservado. Por que o grande interesse daquela biblioteca nos livros, na biblioteca do Flávio? Porque tudo que o Flávio lia, ele dominava inglês, alemão e português. Tudo que ele lia, ele fazia anotações de contrapé, anotações de lombada de páginas. Então, você lendo qualquer obra que ele leu, e ele lia principalmente no Nietzsche, você vai encontrar ali grandes observações, grandes contestações de grandes autores. A Unicamp se interessou por causa disso. Então, fui eu que fiz a intermediação com a família para aquela biblioteca sair da casa dele antes que se perdesse e ir para a Unicamp, ao CIRP, doutor Alcir Pécora, que era um dos diretores do IFIX, que na época coordenou esse trabalho. Só que, antes de sair todo aquele material, eles mandaram uma Kombi, foi uma Kombi carregada de livros, a Heloísa puxou uma página na Corderosa, aquele papelão antigo que estava no meio daquele material, e me deu, falou, olha, você é o diretor da Casa da Cultura, isso aqui é o Bairado do Deus Morto. Vê se você consegue colocar isso no palco um dia. Porque nós tínhamos, em Valinhos, ainda tem alguma coisa, o Alcides é testemunha disso, ele conviveu muito com a gente, lá na Casa da Cultura, nós tínhamos uma escola de arte fabulosa. Eu cheguei a ter 3.980 alunos matriculados, fazendo 16 cursos de arte diferente. Só em dança tinha 1.100 meninas. Então, através do nosso grupo de teatro, montamos o Bairado do Deus Morto. Pusemos no palco do Cine Saturno, improvisado com o teatro, que não era teatro, coisa nenhuma, era um cinema, com o tablado colocado lá, e depois tivemos a coragem e levamos o Bairado do Deus Morto para um concurso de teatro estudantil no Conservatório de Itatuí. Conservatório, alguém me lembra o nome do? Dramático Musical. Dramático Musical, doutor Carlos de Campos. É isso? Doutor de Itatuí. Isso. E fomos concorrer com uma peça do grupo de teatro da Unicamp, Ardequino. O Ardequino, naquele ano, ganhou o primeiro prêmio de júri, e nós ganhamos o primeiro prêmio do povo, a apreciação do povo, a apreciação popular. Então, foi uma glória assim para a cidade, e acreditamos que aquilo foi também uma glória para Valinhos, porque, afinal de contas, o que o dono da bola não conseguiu fazer, um filho da cidade, um grupo de jovens da cidade, conseguiram fazer e com certa galardia. Ganhamos lá um prêmio importante. Muito bem. Em 1950, 1956, no mês de novembro de 1956, o Flávio faz a sua experiência número 3, que é o lançamento do livro O Traje de Verão. Vamos lá. O que que pretendia o Flávio disso? Deixa eu chegar aqui à nossa exibição e nós já vamos conversar sobre isso. Então, palmas para o nosso manetinho. Você vai perceber que você vai gostar, você vai ver. O que era o Traje de Verão? Era uma proposta, porque o Flávio fez grandes estudos em moda e ele publicava toda semana um artigo sobre moda no antigo jornal diário de São Paulo. Então, um crítico de moda, sugeria moda, desenhou moda, fez assim muita coisa no uso das vestes. E o Traje de Verão foi uma experiência que ele fez exatamente para contestar aquele traje tradicional que se usava em São Paulo, composto de calça, paletó, camisa e gravata, como dizia ele, a camisa encebada e a gravata dobrada, sem nenhuma justificativa para um clima de 30, 35 graus, às vezes até 38 graus, como era a cidade de São Paulo. Bom, o Traje era composto de... vamos de baixo para cima, chega mais aqui na frente. Então, ele procura. Ele procura. Sobe no palco, porra, vai para mim. Sobe no palco, vai para mim. Sobe lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Vai para lá, vai para lá. Olha, ele propôs, como calçado, que se usasse uma sandália, uma sandália tipo alpercata, aquela alpercata que se usa muito bem, eu lhe propunha que se usasse uma sandália para que os dedos ficassem à vontade, ventilados, sem a possibilidade de criar fundos nas dobrinhas. Está escrito lá na parte técnica, porque quando você põe o pé dentro de um sapato, que não foi bem enxuto, as dobrinhas não foram, você vai criar fungo, fica aquele cheiro, aquela coisa ruim, e de alpercatas não corda esse risco. Então, ele propunha alpercatas. Aí, ele propôs a meia-rastão porque o homem, numa certa idade, começa a adquirir varizes, pelugem, e isso faz com que as pernas não fiquem esteticamente muito bonitas. Então, isso tinha que ser disfarçado. E o disfarce seria feito com meia-rastão. A saia plissada é uma cópia do que usavam os gregos, e que usam até hoje os norte da Inglaterra, os escoceses, os escoceses usam, usam saia. Os gregos usavam saia para circular no dia normal, um movimento normal de vida, mas a gente sabe que os gregos combatiam pelados, com a bunda de fora, que era para poder ter velocidade, não perder tempo com roupa. Essa que é a verdade. E a saia de um tecido leve e trissado. A blusa. A blusa tem uma característica especial. A primeira delas, ser colorida. Se você vive num país tropical, você não pode usar aquele terno preto, da Inglaterra. Feio. Aliás, quando você assiste um jogo de futebol, vocês já viram isso, né? Você assiste um jogo de futebol no Brasil, é todo colorido. A plateia é toda colorida, linda. Você assiste um jogo na Itália, na Inglaterra, todo mundo inteiro, que tem o peito fechado, aquele horror, você olha assim, não tem a alegria no Brasil. Não tem. Nem o samba não vira ali, né? Bom, então o colorido era necessário. Por que essa tela aqui, por cima? Por que essa tela? Porque é o seguinte, São Paulo, naquela época dos 1950, oferecia uma certa agressividade. Há um entender dele. Aqueles ônibus circulando com velocidade pela Avenida São João, com aquele asfalto ainda mal feito, né? Então, o Vini Mesh espirava uma pedrinha com os pompos, né? A gente sabe que determinados lugares de São Paulo estão infestados de pompos. Então, de repente, um cocôzão na roupa aí, você tinha a defesa da tela. A tela era para oferecer uma defesa para o corpo. Armadura. Não é? E outra coisa interessante é que, sob as axilas, a blusa é aberta. Olha aqui. Vira aqui. Não vai cair, não. Não, não vai cair. Olha aqui, tá vendo? Vem fugir. Essa abertura, ele propunha o seguinte. E ao caminhar com essa abertura, você, com o movimento dos braços, você fazia um bombeamento na blusa, capaz de colher o oxigênio por baixo, injetar para as axilas e lançar fora pelas aberturas da blusa, evitando que houvesse a morte das bactérias que causam um mau dor. Essa é a explicação do New Luke. E a alegria, né? Da golinha, você pode abuser. Não existe não, né? Isso. Você imagina, em 1956, ele desfilando pelas ruas com um traje desse, tá lá a foto, né? O furor que isso colocou. Essa foi a experiência no New Luke. Uma palma para o nosso manifesto. E, professor, existe... Como viu o moço lá? Existe algum estudo mais sério sobre a tentativa de descobrir o que era essa experiência no New Luke? Existe, assim, compilação do... Eu não tenho conhecimento, porque, como tudo na vida do Flávio, eram coisas incertas, mesmo a produção artística dele, ele, por exemplo, fazia um desenho de uma mulher que convivia com ele por um tempo, que ele gostava, uma figura que ele... E ele, imediatamente, dava aquele presente. Entende? Então, a questão, essa pesquisa, eu já ouvi várias histórias. Que, por exemplo, eu ouvi agora no Saguão, que tendo ido a Portugal, o navio atracou no Largo, demorou para ser liberado, vocês sabem disso. Quando viaja no navio, o navio atraca no Largo, é preciso esperar a chegada do Prático, que vai ter que um cozinho no pier, e lá é que você desembarca. E disse ele que o paciente, esperando o navio condutor, o prático que não chegava, como ele era um bom nadador, ele resolveu terminar a viagem à nave. E ele foi no navio até o pierre à nave e completou a viagem dele. Essa é uma das ideias. Agora, sinceramente, procurei por vários caminhos, tentados por isso, eu não teria sido essa experiência. E ele, além dos livros, escreveu algum diário, alguma documentação, assim, frequente? Um diário, um diário de... Que íntimo é isso? Você tem uma produção literária? Não tem. Não tem. E o senhor classificaria esse homem como uma pessoa que notou aquele momento da história em que a sociedade é extremamente conservadora e que ele poderia fazer alguma coisa para mudar o mundo segundo os seus parâmetros. Então, ele chocaria e chocar. Sim. O objetivo era chocar. Você me disse como consideraria. Em primeiro lugar, pelas coisas que eu conheço, pelo que eu li, pelo que eu vi do Flávio, eu considero o Flávio um gênio. Um gênio, todo mundo pode ser, depende do que faz. Sim, mas... Eu não considero que o Chisar Jiméu é um gênio de chocar. Sim, mas chocar da maneira que ele fazia. Ele era um gênio para chocar. Sim, sim. Os resultados que ele obtinha nisso, entendeu? Porque a grande biografia dele foi escrita pelo Luiz Carlos Dair, que é um professor de arquitetura e urbanismo da USP, Universidade de São Paulo, um engenheiro. A tese de doutorado dele é sobre a matéria Flávio de Carvalho. E ele, com um conhecimento muito profundo, muito maior do que o meu, é um conhecimento de convivência e de algumas leituras. Ele afirma categoricamente e jura em cima da genialidade do Flávio pelas coisas que ele se propôs a fazer. grande obra do Flávio, na minha opinião, são os olhos sobre tela. Aqui está uma réplica do Mário de Andrade. Ah, sim, ele foi pintado. Quando ele pintou o retrato do Mário de Andrade, ele pintou, vai lá e você observa isso, ele pintou o Mário de Andrade com cara de doente. E o Mário, quando viu aquele retrato, caramba, eu estou com um caralho doente, eu estou te vendo nesse momento, te retratei aqui, pode ver o rosto do Mário de Andrade na parte esquerda do olhar dele, aquele arcalímpio, sabe? E ele disse, rapaz, você adivinhou, eu realmente estou doente, eu estou sofrido, eu tenho problema sério. Estava morrendo. O Mário comeu logo nesse dia. Então, quer dizer, ele tinha essa capacidade, né? O Jota Toledo foi o piro do Flávio em muitos aspectos, com todo o respeito pela ausência do Jota Toledo aqui. Eu conheci muito bem a dona Conceição de Arruda Toledo, amicíssima, uma pessoa bondosa, uma pessoa maravilhosa que me incentivou a fazer semônios em Flávio de Carvalho e Marinhos, entendeu? Mas o Toledo é o piro do Flávio. na essência da palavra. E tem uma passagem, assim, muito interessante, né? Que parece uma malcriação, parece um desdém, mas, na verdade, é mais uma demonstração de força, é mais uma demonstração de visão futura, né? E um dia de aniversário do pai dele, do seu custódio, né? Do dia do aniversário do pai dele, com toda a sociedade paulistana reunida, o pai tinha dito antes que ele era um engenheiro, um arquiteto fracassado, porque até então ele não tinha construído nada, fora a casa da residência da Fazenda Capoaba. Tanto que ele participou de um concurso do Teatro Municipal em Campinas e não foi vitorioso com o projeto arrojado que ele tinha, né? Por tantas outras circunstâncias. Eu nunca estudei isso, mas eu sei que ele perdeu. Ele participou de um concurso para a construção do farol de Colombo, na República Dominicana, que era uma comemoração, uma grande efeméride da chegada de Colombo à América, né? Ele foi escolhido entre mil projetos, onde ele ficou entre os dez escolhidos, mas ele não foi o vitorioso. Segundo, dizem que foi o vitorioso que construiu, era um projeto muito inferior dele sobre todos os aspectos. Mas eu não sei. Para você ter uma ideia, vou voltar aqui. Ele previa, naquela época, dentro de um grande monumento que era esse farol de Colombo, ele previa um aeroporto onde se podia fazer a transição, a parada, o pit-stop dos aviões em direção à América do Norte, porque nós sabemos que os aviões daquela época não tinham autonomia. Não tinham autonomia. Então, o Flávio projetou, junto do farol de Colombo, um aeroporto capaz de receber todos os aviões da América do Sul a caminho para o Norte, fazer um pit-stop e fazer a realimentação ali. E nem por isso ele foi o vendedor, o vencedor. Então, ele tinha, assim, uma visão muito grande das coisas, né? Agora, essa questão que eu vou botar aqui, então, na festa de aniversário, o pai tinha dito para ele, você não conseguiu construir nada até agora. Eu te desafio a fazer um projeto que possa ser construído e que tenha garantia de ser construído. Ele falou, tá bom, eu vou te dar um projeto que vai ter a garantia de ser construído. No dia do aniversário do pai, depois que todo mundo se reuniu, próximo a cantar os parabéns com o bolo na mesa, ele entrou com uma enorme caixa de papelão preta, com um laçarote roxo, muito bonito, muito vistosa, e deu de presente para o pai. Dentro estava a maquete do túmulo da família que ele chamou de último abraço. Isso vai ser construído, o senhor vai morrer. Quando alguém me falava e me criticava, por que não recupera a casa dele? Vai lá, vende, como se eu fosse o dono da bola. Se eu não tenho nada, por que eu vou poder fazer uma coisa? Eu fiz alguma coisa. Eu fiz. Eu fiz uma limpeza naquela casa. Eu não. O pessoal de obras da prefeitura, quando era secretário, fez uma limpeza lá de uma coisa que eu inventei. Inventei que tinha uma peste no cacapato. Lá tinha a mesma, porque tinha gato dormindo dentro da casa. Então, juntou muito cacapato, aquela coisa toda. Eu fui e acionei a vigilância sanitária e eu consegui fazer uma limpeza, que até então não tinha sido feito nada. Foram retirados 40 caminhões de entulho. Só da piscina saiu mais de 20 caminhões de entulho de dentro da piscina, que era uma lama cheia de bicho, uma sujeira, um negócio... Bom, enfim, aquilo ressurgiu, apareceu, a estrutura, o que restou, apareceu. Foi feito uma limpeza e tal. Aí, um dia, alguém me perguntou, falou, cara, o que será que a gente pode fazer aqui? Será que a gente consegue recuperar isso? Eu falei, eu não sei se ele queria isso. Eu não sei. Eu acho que ele fez isso com uma certa perenidade. Ele estipulou que depois que ele morreu, só que ele devia cair tudo. Ele trouxe, ele plantou uma semente de uma árvore que ainda não se conhecia no Brasil. Dizem que o marco inicial da arquitetura moderna no Brasil é a casa do Varchaves. Varchaves. Ah, não é a dele. Não, quem diz isso? A casa do Varchaves é que é o marco inicial da arquitetura moderna. Mas a casa do Varchaves não chega aos pés do monumento que é a casa modernista do Flávio. Aqui é uma coisa você ver a maquete, outra coisa você entrar dentro daquilo, imaginar naquele tempo. Basta você ter a ideia que o salão principal da casa era um hotel sofisticado com aquela aquele telhado embutido com aquelas lâmpadas coloridas pintadas por ele, aquelas lâmpadas coloridas colocadas com luz indireta. Havia uma lareira muito grande no canto direito da sala depois da grande porta de entrada e sobre a lareira circundando a lareira tinha uma caldeira de não de bronze de tachos de cobre. Uma caldeira de cobre e no montante na parte de cima daquela caldeira tinha uma série de anjinhos e diabinhos. Quando você acendia a lareira a água que circulava lhe fervia e aqueles anjinhos ficavam cuspindo aquele vapor girando assobiando com aquela luz vermelha que expanda. Aquilo, meu filho, parte de 10 a 0 nesses motéis que vão por aí. eu vou devagar um pouco essa questão de mulherada de sexualidade essa coisa toda eu tenho nas mãos um inédito eu gostaria que a senhora tomasse conhecimento dele porque a senhora é de literatura é de escrever eu conheço a senhora muito bem eu tenho um inédito que se chama a mecânica do amor o que está escrito nesse livro é tudo isso que a gente está vendo hoje e discutindo com cientistas com grandes especialistas da matéria e ele já tinha visualizado isso lá há 40, 50 anos com a maior facilidade por causa dessa curiosidade por causa dessa convivência embora se tenha essa ideia de que a casa dele era uma casa de prostituição essa coisa toda não, era uma experiência as pessoas que iam para ali iam de livre e espontânea olha o que está acontecendo com o próximo domingo acusado de assédio de perversão sexual gente acontecimentos coisas que aconteceram há 40 anos atrás quando eu era jovem por que fazer essa reclamação agora? por que não falou na hora na hora que você deitou com ele porque você não falou eu não quero não é verdade? todas as pessoas que frequentaram a casa de prostituição ele é uma pessoa excepcional então tudo bem que ele veio com a Sandy ergueu, chapalhou para lá e para cá no dueto que ele fez com ela mas ela engraçadinha bonitinha o Botchelli fez a mesma coisa e cego e cego e cego mas essa comparação porque isso que o senhor disse aí é uma verdade o Flávio em Valinhos era tido como um animal por que? porque aquelas pessoas que viveram em Valinhos nos anos 40, 50 eram pessoas que tinham aquele comportamento retrógrado da antiga Itália que aquelas senhoras piedosas usavam aquela saia preta até lá embaixo no tornozinho meia dúzia de saias e tem quem diz o seguinte daquele tempo a única dificuldade que tinha era levantar sete porque a coisa era a mesma até hoje hoje a gente não tem tanta dificuldade é uma só ou nenhuma é aí que eu acho que não faz muito sentido essa ideia de se entender de um perverso ele era um experimentador ele queria saber o que acontecia olha só como está sendo construída a função dele vocês sabem vocês estudaram tanto sabem de todas as coisas qual era a grande arma dos romanos para combater qual seria além do gládio que eles inventaram uma espada curta para cutucar a virilha enquanto os bárbaros tentavam cortar a cabeça os romanos aparavam aquela espada grande com o escudo cutucavam a virilha do cara com a espadinha curta e matavam com facilidade mas qual era a grande arma dos romanos antes do combate era a instauração da cisânia pessoas especializadas penetravam nos grupos inimigos e começavam o senhor sabe que a sua mulher está te traindo seu marido não vale nada o senhor não sabia que só está sendo roubada pelo seu sogro ia espalhando entendeu em pouco tempo em pouco tempo estava todo mundo brigando combatendo entre eles como se faz politicamente hoje né aí no general famoso dizia gente formem as falanges é hora de atacar o inimigo está enfraquecido dividir para governar isso a gente conhece esse filme aqui no Brasil então essas essas provocações essas coisas todas quem que vai nos atacar agora quem vai nos atacar não no Brasil ah no Brasil não olha eu acho que nós vamos nós vamos caminhar nós vamos caminhar para uma coisa melhor de defender de governos porque está instalada a cisânia nós estamos brigando certo facções políticas brigando poderes brigando pessoas importantes e famosas discutindo é disso que nós vamos tirar o proveito quando vocês aqui tem professores tem gente quando vocês convivem com jovens jovens bem intencionados vocês não sentem neles uma esperança né eu sinto quando eu faço uma palestra dessa para jovens que eles começam com a boca aberta o queixo caído dois minutos depois eles estão palpitando eles estão dando orientação a gente vê que existe coisas boas dentro deles não que os velhos só tenham coisas ruins para mostrar não é isso né você tem um acúmulo de experiência você tem um acúmulo de sabedoria mas dentro de toda essa experiência dentro de toda essa sabedoria você tem que ter três amigos um mais velho que você para te dar conceitos quando você erra um igual a você para você poder trocar ideia um bem jovem para tacar o pé na sua bunda quando você se acomoda então é é aí que eu vejo que existe uma esperança apesar de toda essa dualidade de toda essa discussão política essa sacanagem nós descobrimos que o Brasil hoje é o grande país da sacanagem tem sacanagem para tudo quanto é canto safadeza para tudo quanto é canto mas tem gente boa tem gente boa querendo fazer alguma coisa querendo fazer acontecer nós temos visto aqui nos nossos concursos você imagina nós estamos em 2019 de repente aparece aqui uma cantora lírica de primeira água estudar canto lírico quem se dispõe a fazer isso com amor e com carinho é difícil então aqui muitos jovens fazendo isso é ele que eu acredito nas coisas e o Flávio acreditava nos jovens alguns jovens que conviveram com ele no tempo dele dentro da cidade de Valinhas apesar daquela ignorância toda porque olha aquele povo que foi mandado embora que foi expulso da Itália a maioria dos imigrantes eu sou filho italiano viu padre italiano muito bem e na Itália foram expulsos da Itália e ainda não suportavam mais aquela gente e quem é que eles mandaram embora pessoas simples que não tinham utilidade nenhuma que não sabiam ler e escrever essas pessoas vieram para a cidade com conceitos mal formados falando inventaram uma língua o italiano que eles trouxeram da Itália eles esqueceram porque não tinha parâmetros aqui não aprenderam português direito então falaram uma língua inventada isso a comunicação verbal mal feita gera uma deficiência de inteligência concorda? só a inteligência funciona com a palavra então a gente vivia numa cidade em que as pessoas não tinham a capacidade de entender o comportamento deles isso que é interessante que ele vem e choca essa sociedade que era um fato da mesma forma que ele choca uma sociedade sempre ignorante como era na época de Valinhos ele choca uma sociedade nobre paulistana de queixo em beck ou de um bancar francês sempre é nascido parabéns 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 Legenda Adriana Zanotto